Cordeiro de Deus, Tenor De Deus o Filho a nós desceu Pecado algum ele cometeu Ao caminhar no mundo atroz Por nós se fez o Salvador Na rede cruz Jesus morreu Estar-nos fiz por nós sofreu Sem questionar por nós viveu Em sacrifício Redentor Ó Salvador, me entrego a Ti Pois Santo és meu Redentor Com sangue vem lavar meu ser E me tornar qual Cristo é Da morte Cristo me salvou Ao seu redio levou-me então Com seu cajado a me guiar Tornou-me mais que vencedor Ó Salvador, me entrego a Ti Pois Santo és meu Redentor Com sangue vem lavar meu ser E me tornar qual Cristo é Com sangue vem lavar meu ser E me tornar qual Cristo é E me tornar qual Cristo é Amém?